Presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar sobre o projeto 1904, que está na pauta do dia de hoje. E eu acredito que muitos deputados mal sabem do que ele se trata e eu queria esclarecer com bastante cuidado, porque é algo muito sério. Desde 1940, a lei brasileira permite aborto em caso de estupro. Claro, porque a mulher ou a menina que foi estuprada, ela não deve ser obrigada a carregar a gestação de um filho de estuprador. Simplesmente porque estuprador não é pai. E criança, que é a maioria das vítimas de violência sexual no nosso país, mais de 60% das vítimas de violência sexual tem até 14 anos de idade. São crianças, portanto. Criança não é mãe e estuprador não é pai. E é nessa lei que o projeto quer retroceder. Sendo que uma pesquisa feita em 2019, pelo Datafolha, mostra que 60% da população brasileira é contra retroceder nos casos previstos em lei. Por um motivo muito simples. Porque carregar uma gestação nessas condições é tortura. Porque não basta ter sido estuprada. Não basta ter ficado grávida depois de ter sido estuprada. O que os deputados propõem é que essa menina, caso ela diga, basta, chega, não terei um filho de um estuprador, ela deve ficar presa por 20 anos. Enquanto o estuprador ficará preso por 8 anos. Isso é, se forem atrás do estuprador, porque não é isso que acontece. Porque as baterias dos parlamentares estão voltadas para criminalizar essa menina, retirá-la da condição de vítima para colocá-la no banco dos réus. E por que muitas meninas só conseguem interromper a gestação depois das 22 semanas? Primeiro, porque quando é criança, se demora muito tempo para conseguir identificar que ela está grávida. Ela não sabe nem sequer que ela foi estuprada. Tem medo, tem vergonha, tem dificuldade de dizer para alguém que foi estuprada. Não tem nem corpo de mulher, ela vai saber que ela está grávida, descobrem por ela. E isso demora um tempo. Portanto, 22 semanas. Ou então, porque quase não há serviço de aborto legal no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, foi fechado um hospital Vila Nova Cachoeirinha. É uma peregrinação para ela conseguir acessar um dos quatro serviços no Brasil. Ora, demora 22 semanas. Não querem que cheguem em 22 semanas, dê mais mecanismos de escuta para essas crianças. Garanta mais serviços de aborto legal, mais profissionais capacitados para fazer essa prática. Mais melhor do que isso. Evitem a ação dos estupradores. Porque não há esforço para que isso aconteça. Para coibir esses estupradores, esses pedófilos, que eu estou falando de menores de idade. Crianças e adolescentes. Ou então que se procurem responsabilizá-los à altura do que eles fizeram. Mas não, não criminalizem a vítima que são criadas.